Você não quer dar uma de PVC nem de Mauro e fazer pesquisas, mas eu, como aluno obediente, faço as pesquisas do PVC e do Mauro para informar ao distinto público que, nas últimas seis vezes que se encontraram Flamengo e Palmeiras, o Flamengo ganhou três e empatou outras três. Está em vítima desde 2017. Também posso informar que vai ser a primeira vez, a segunda vez que eles decidem o título. A primeira foi numa Recopa dessas... Mercosul. Mercosul, exato. Mercosul, em 99. Em 99. E o Flamengo ganhou. Embora haja uma vantagem do Palmeiras no confronto direto, 46 a 40. Eu discordo só numa coisa, Analdo. Eu acho, não é que parece, eu acho que o Rogério já deu a cara que queria dar ao Flamengo. Tanto contra o Bangu, como contra o Madureira. Sendo que com uma evolução evidente do ponto de vista da eficácia de um jogo para o outro. Sendo o Madureira um adversário superior ao Bangu. Estava invicto. Tomou de cinco. Poderia ter tomado de sete. Não fosse duas bolas na trave no mesmo lance. Não fosse um gol mal anulado por impedimento que não houve no que seria um a zero. Mas, para mim, ficou muito claro que Flamengo o Rogério Senna quer. Como está muito claro, e eu lamento, o Palmeiras com o Abel Ferreira quer. Certo. Daí, eu que não sou nem Palmeiras nem Flamengo, dizer sem nenhum problema, torcerei pela prevalência do futebol bonito. Quer dizer, de novo, nós vamos ver um jogo entre o desempenho e o resultado. Eu, como sou adepto do desempenho, torcerei pelo desempenho. Porque não me conformo em ver o Palmeiras com esse elenco, jogando esse futebolzinho que jogou contra o Defensa e Justiça. Certo. Não foi contra o River Plate. Aí o palmeirense dirá, é, mas quando foi contra o River Plate, metemos três a zero. Sabemos como. Não estou minimizando aquela vitória, mas aquela foi uma vitória circunstancial. O embate River Plate-Palmeiras deu-se nos dois a zero aqui, que por dessas coisas do futebol, não foi três a zero e eliminou o Palmeiras. Então, eu não aceito. E reconheço que de tudo que o Abel Ferreira fez no Palmeiras, as duas partidas contra o Grêmio, nas finais da Copa do Brasil, foram convincentes. Mais convincentes até do que o título que o Flamengo ganhou no Brasileirão. Perdendo para o São Paulo, dependendo do empate do Corinthians. Mas, tirante esses dois jogos contra o Grêmio, não, é inaceitável que o Palmeiras jogue desse jeito. Acho inaceitável. Uau!